olá boa tarde segue nosso novo produto aqui a base magnética tá feita em abs com proteção v a primeira base do mercado nacional que permite troca de cabos e também do cabo que desejar os parafuso exposto são de aço inox vai com a borracha de vidração né o cabo do tamanho que desejar no caso um desse aqui de quatro metros tá com adaptador UHF né com adaptador para SMA fêmea para ligar diretamente nos rádios BIOFING né esse é o 9R esse é o 5R 5RA ou tem aqui o 9R Plus aqui todos eles Dual Band que operam com a nossa antena diretamente no HTNEL Dual Band ó com o conector SMA ou para uso móvel né no caso aqui com a base magnética e vai conector UHF macho aqui você conecta diretamente aqui ó e na ponta com o tamanho do cabo que desejar né para conectar diretamente no seu HT tá bom e é isso daí meu muito obrigado não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixar seus comentários valeu aí e até a próxima E aí 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 Amém. 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 Amém.